É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, tão nervosinho? Tão? Tão nervosinho? Olha pra tela? Não, não olha. Põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom galera, hoje eu vou fazer um videozinho aí, um inscrito perguntou pra mim pelo WhatsApp. Dr. Reclama, eu estou querendo começar a minha assistência técnica e como que eu devo proceder? Eu compro um ferro de solda ou compro uma estação de solda ou uma estação de solda e retrabalho? Bom galera, assim ó, eu vou mostrar hoje pra vocês alguns detalhes sobre a estação de solda e sobre o ferro de solda, tá? E falar pra vocês, eu acho que isso é um dilema bem interessante de você abordar, porque tem muita gente que não sabe, como eu quando comecei, me afobei um pouco comprando uma estação de solda, tá? O que acontece na estação de solda? Ela tem várias temperaturas ali que você pode ajustar, ela é muito mais ampla, né? Só que ela é mais cara também, tá? Você vai pagar aí na faixa de, acho eu, uns 170, 200 reais, de 150 a 200 reais você vai pagar numa estação de solda. E um ferro de solda, tá? Eu vou estar mostrando aqui um pouquinho. Você paga aí 30 reais, acho 35 reais, um ferro de solda de, esse meu aqui, deixa eu ver, esse meu aqui é 50 watts, eu acho que é 50, deixa eu ver aqui. 42 watts, é o 40 watts, tá? É o médio, tem o 30, o 40 e o 50, tá? Eu, pro meu uso, o 40 watts tá mais do que bom, tá? Assim, eu podia usar o 30 watts, tá? Mas eu comprei o 40 para garantir que é o meio teno. Mas aí tem várias opções, tá? Mas assim, pessoal, um ferro de solda, eu vou dizer pra vocês o que aconteceu com a minha estação. Ela durou um ano, um ano e pouco, e acabou queimando a ponteira do ferro de solda, tá? Aí eu fui ver o preço da ponteira e tal, na época eu tava sem grana, tá? E o ferro todo, aquela parte de fora, deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês conseguirem entender, só um pouquinho. Deixa eu desligar aqui. Bom, galera, aqui ó, a estação de solda é essa da esquerda, tá? Tá na faixa de 160, 170, até 200 reais você encontra. E o da direita aqui é o ferro de solda, tá? 40 watts, eu já troquei a ponteira dele, a ponteira dele acho que é uns 10 real, não passa disso, essa ponteirinha aqui. Tá? Quando ela começa a ficar ruim aqui, isso aqui fica meio, fica ruimzinho, você troca essa ponteirinha toda aqui, ó. Tá? Para de funcionar, você troca a ponteira toda, você dispara a fusa e troca a ponteira, ele volta a funcionar, tá? Eu já troquei uma vez essa ponteira, não me lembro agora o preço, mas acho que não passa de 20 reais. E aqui é a estação de solda, tá? Você tem, você tem N aqui, funções, ó, de temperatura. E ele tem duas temperaturas, em Celsius ou Fahrenheit, você pode tirar a medida aqui e utilizar, tá? Eu sempre usei no máximo em 400 graus Celsius, tá? Nunca cheguei a usar mais que isso. O que aconteceu foi que a minha estação de solda, ela queimou essa ponteira aqui, tá? E na época, tava na faixa de 70 reais e eu precisava aguardar uns dias chegar no Mercado Livre. E eu tava meio sem grana, acabei daí aposentando ela. Até vou comprar uma ponteira e vou fazer a troca, tá? E aí, numa emergência, tava na correria, comprei esse ferro de solda aqui. Que é de uma marca qualquer aí, Elos, acho que é, sei lá que nome é isso aí, tá? Mas ele é 42 watts. E tô com ele já vai fazer uns dois anos já, tá, pessoal? E realmente, esse ferro de solda aí quebrou meu galho. E quando eu tive que trocar a ponteira, depois de um ano e pouco, a ponteira dele foi pro espaço. Eu comprei, paguei 15 reais, não, isso não, 10 ou 15 reais, não me lembro direito, mas bem barato. E você compra na eletrônica lá. Comprei numa eletrônica aqui de Porto Alegre e resolvi a parada, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, então, aqui a estação de solda e retrabalho. Existem aquelas que vêm já com a estação de solda, tá? E no caso eu comprei separado só a estação de ar. Porque eu já tinha a estação de solda e sabia que não era isso tudo, tá? E usavam ferro de solda normal, então, quer dizer, sem necessidade de... Eu vou arrumar essa minha estação de solda, mas é meio desnecessário. O cara, pra começar, pode começar tranquilamente com o ferro de solda desse aqui, ó, 40 watts, tá mais que bom, tá? Você não vai fazer uma solda muito grande, tipo aqueles circuitos de televisão, aquelas que requeram uma caloria um pouco maior. E esse ferro de solda aí tá mais do que bom, tá? Vou tá mostrando pra vocês agora aí a estação de ar aqui que eu tenho. É uma estação humilde, mas eu uso aqui direto. Vou dizer pra vocês que muita coisa hoje eu já tirei da estação de ar, pelo fato de não conseguir ter uma precisão exata na caloria e tenho usado esse equipamento aqui, ó. Que é a separadora que me dá a temperatura exata pro que eu preciso. Então, muita coisa de tela eu não uso estação de ar, eu uso a separadora que dá a precisão exata aqui de temperatura que eu preciso, tá? Mas vou mostrar pra vocês agora a minha estação de ar. Bom, galera, essa aqui é a minha estação de ar. É uma Yaksun 850. Eu paguei na época, acho que foi 200 reais por ela. Aqui ela tem o soprador, né? Ela vem com 5 ou 6 ponteiras. As ponteiras eu deixo guardadas pra não perder, tá? E essa aqui é uma ponteira média, mais ou menos 5, 6 ou 7 milímetros, tá? Mas tem várias ponteiras. E ele tem aqui o nível da saída do ar e de temperatura, tá? Eu uso geralmente entre o 4,5 e o 5 aqui, não passo disso. Entre o 4 e o 4,5. É 4 e 4,5 é o máximo que eu uso, tá? E o ar eu não boto muito também, porque os circuitos de placa de celular realmente, tá? Quando você apertou, desligar aqui, você já pode largar aqui, ó. Não pode até botar um papel em cima aqui que ele não esquenta mais, tá? Ele rapidamente esfria. Então, é um equipamento bom, tá, pessoal? Espero poder estar ajudando aí a galera aí que está querendo fazer manutenção, né? Com esse vídeo aí, sanando algumas dúvidas. Mas a dica que eu tenho é, pessoal, compra um ferro de solda simples, tá? Não gaste com estação de solda, ao menos que no começo, pra você sentir qual é que é e não gastar muito. Você gasta R$30,00 com ferro de solda de 40 watts. E toca o barco, faz a mesma coisa que se você tiver uma estação de solda e ressolda. É óbvio que algumas coisas você precisa de ar, né? Aí, quando precisa de ar, realmente, você pode comprar separado, só a estação de ar. Eu não gosto muito daquela estação que é tudo junto, que é estação de solda e retrabalho, que eles chamam, que é a estação de solda. É uma outra que vem com a estação de solda aqui junto, você regula o ferro e tem a saída de ar. Aquilo tudo junto ali. Eu não gosto muito. Tenho medo de estragar porque são muitas coisas juntas, tá? Isso aqui é mais separado, se estragar fica mais fácil de arrumar. Não quer dizer, mas a questão toda é que eu acho que é mais fácil você ter um equipamento dedicado pra se der problema. Você compra ali uma peça, repõe. Eu não sei, é questão de opinião, né? Mas é isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Valeu, um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri